O encontro teve a participação de representantes das polícias civil e militar, do Ministério Público e de secretarias municipais para traçar estratégias de segurança nos dias de jogos da seleção brasileira em locais com aglomeração. A reunião aconteceu no auditório da Prefeitura de Campos e foi realizada após os crimes na Avenida Pelinca durante a comemoração de torcedores do Flamengo na final da Libertadores. Uma adolescente de 12 anos e um homem de 37 morreram após serem atingidos por tiros. Um jovem de 18 anos continua internado em estado grave no Hospital Ferreira Machado. A delegada Natália Patrão, titular da Delegacia do Centro, enfatizou a importância da reunião para evitar novos casos de violência. Foi muito impactante, dois inocentes faleceram, inclusive um adolescente de 12 anos. Então foi o embrião de toda essa organização e todo esse encontro que com certeza vai ter um fim de sucesso. Durante a reunião, os agentes envolvidos na segurança pública dos moradores de Campos definiram algumas ações importantes para os dias de jogos da Copa do Mundo. O planejamento inclui a instalação de câmeras de segurança na Avenida Pelinca. A gente vai instalar na Pelinca agora, semana que vem, 10 câmeras de monitoramento que vão estar auxiliando a Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Para manter a área mais segura, mais organizada, mais ordenada, né? A gente espera que a gente possa transcorrer de maneira tranquila a Copa do Mundo. Vamos colocar na praia do Farol 20 câmeras de monitoramento, aqui vão para espalhadas, não só na Orla, mas em pontos estratégicos. E vamos levar para a praia uma base, né? Que vai ter lá o monitoramento das câmeras, podendo assim atuar com mais eficiência e eficácia. O comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Gustavo Marques, falou sobre a importância do trabalho integrado e a execução de ações em conjunto para garantir a segurança da população. A estrutura que está sendo previamente planejada é justamente buscar essa integração de forças entre os órgãos que tratam o assunto de segurança pública. Então o foco é atender realmente o clamor da sociedade, de segurança. E aqui vamos nos organizar, ouvir qual o planejamento da Prefeitura em elaborar esse evento. E iremos justamente conversando com todos os órgãos, todos os gestores, para termos uma melhor eficiência no nosso serviço.